Olá, é com satisfação que neste ano de 2023 lançamos o PodESP, o podcast sobre resistência microbiana da Anvisa, com a parceria do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e do Curso da Comunicação da Universidade Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e com o valioso apoio da Associação Brasileira de Controle de Infecção, ABH, e de todos os profissionais de suas regionais. Vocês terão a oportunidade de ouvir e ver as reflexões dos expoentes brasileiros sobre gerenciamento de antimicrobianos com foco no combate à resistência. Uma importante ação que todos os atores da comunidade devem estar engajados, tanto profissionais de saúde humana e animal, quanto todos os pacientes. Dessa forma, geramos segurança com uma saúde baseada em valores centrada no paciente. Agradeço desde já todos os participantes e a confiança da Anvisa com nossa equipe. Aproveitem, ouçam e compartilhem as informações. Vamos expressar o nosso dever como cidadão.